Faz tempo que eu não trago vídeos dando dicas de como fritar os miolos da gurizada na pista de dança. Então hoje a gente vai ver umas técnicas pra pegar aquele breakzinho mais ou menos e fazer ele ser um breakzão muito louco pra todo mundo erguer a mão na pista de dança e depois na hora do drop dar uma cambalhota. Então, bora pro vídeo! Se todo DJ gosta de ver no breakdown a galera erguendo a mão, subindo junto e fervendo, isso eu já sei. Agora, tem muitas músicas que ela sozinha já cria essa tensão, que ela sozinha já faz todo mundo ficar bem louco. E tem algumas que já fazem isso, mas numa pista de dança fervendo, você pode fazer com que isso vire algo ainda maior pra criar uma expectativa mais louca ainda pra aquele breakdown ser muito da hora. Então agora que a gente tá se aproximando do final de ano, novembrão tá acabando, todo mundo tá pensando aí em colocar a galera pra fritar os miolos na pista de dança, então acho que é o momento ideal pra eu trazer mais umas dicas dessas, não é mesmo? Então já dá o joinha e se inscreve no canal se você gosta do conteúdo prof, assiste todos e não dá o joinha, eu vou puxar a tua orelha, rapaz. Uma das formas mais simples de você criar mais expectativa no breakdown é você fechar um loop na música que tá tocando pra esse breakdown ser maior do que ele já era. E aí, dentro disso, tem técnicas muito interessantes pra você criar uma expectativa ainda maior, criar build-ups, fazer uns loops malucos pra que aquilo seja um up ainda maior pra fritar o miolo da gurizada. Então a primeira coisa, quando você vai escolher um loop na música pra criar mais tensão nela, a primeira dica é, você pode deixar um ponto como um hot kill ou um alto loop pra que a música automaticamente pare naquele lugar. Mas eu vou fazer agora ao vivo mesmo. E a gente vai ouvir o breakdown dessa música e eu vou te dar algumas dicas do que você deve analisar na hora de criar esse loop pra segurar a música no break. Então vamos nessa. Tá lá a música rodando, se liga no breakdown dela. Ó, vamos ouvir o break. Eu já marquei aqui uma hora que eu sei que é bom, mas perceba que agora a música vai começar a ter um build-up, ó. Como ela tem um... Aqui já pode ser que o loop não fique tão bom, ó. Deu certo, ó. Perceba que ficou criando uma expectativa e não tá chato, né? O loop ruim nos breaks é quando a música tem algum build-up que faz um... E aí você fecha o loop ali. Por mais que essa tenha esse synthzinho, que é o... Nesse caso aqui ficou bom, ó. Porque ele tá repetitivo numa parte da música, né? Que parece que faz a galera ficar... Ai, 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 o que que vem pela frente? Outra parte desse break que dava certo é aqui, ó. Se eu vou entrar com outra música em cima, que é a próxima técnica que eu vou falar no vídeo, esse loop pode ser melhor do que o próximo. Mas então a primeira coisa, ó, a gente vai imaginar apenas um loop no break, jogando efeitos e mexendo filtro. Então aqui eu vou jogar, preparar um eco em três quartos. Já vou começar a jogar o eco aqui, ó. Já tô criando uma expectativa, ó. O cara lá na pista já estaria olhando pra você, né? O que que vai acontecer? Se eu, nesse momento, ó, movimentar o filtro e mexer o corpo, erguer, chamar a galera. Quando você filtra a música e joga o eco, né, ele cria um tail, ele cria um rabo. E isso facilita pro cara lá na pista, né, ficar atento. Então essa é a primeira dica, ó. Como a música tem uma paradinha, ó, eu vou só desligar o eco na hora da paradinha. Beleza, já fizemos um break, que era de 30 segundos, se não me engano, ficar quase um minuto. Já criei uma expectativa maior. Só que, como você sabe, o prof gosta de desafios e de doideiras, né? Então a gente vai, eu faço muito isso em muitas mixagens, principalmente quando eu tô tocando tech house. É óbvio que essa é uma técnica que, em cada gênero musical, você pode adaptar a realidade do gênero musical. O tech house no break é bateria, subidão, doideira. Então fica muito legal de você trabalhar com pequenos loops que vai, né, diminuindo o tamanho do loop pra dar uma fritada maior. Agora observem que a gente vai, então... Fica esperto que eu vou fechar um loop aqui e vou começar a trazer o breakdown da música nova, porque eu quero só usar o breakdown dela pra fazer o subidão ainda maior. Então foi lá, ó. Vamos fechar o loop aqui nesse ponto. Já vou me preparar pra dar o play aqui na outra, ó. Agora, ó. Vamos jogar o echo, ó, só nessa música, ó. Tô abafando essa, mas eu não posso deixar essa dropar. Então agora eu tô procurando um trecho aqui pra fazer um loop, ó. Perceba, ó, que essa música aqui, ó, ela ficou com o sweep aqui, ó, com o parâmetro um pouco pra esquerda pra ele ficar mais abafadinho. Agora quando eu soltar o loop, eu vou começar a trazer essa. Trazer o agudo dela, né? E em cima disso eu vou pegar isso aqui e vou ir diminuindo o tamanho do loop. Então se liga, ó. Vou jogar o echo pra essa agora. Vou fazer um backspin pra saída. Então você viu que um break que já era bom já criava uma expectativa, eu posso fazer criar uma expectativa ainda maior. Agora o que a gente vai adaptar no próximo estágio vai ser o seguinte. Eu vou trocar o tempo range pra wide, o que faz com que a régua aqui age em 100% da velocidade. Então eu vou, quando eu chegar nesse loop curtinho, a outra música vai tá lá ainda rodando no break, eu vou começar a erguer isso aqui, ó, pra criar um pit up. Poderia abrir e fechar, dar uma de James Hype lá, né? Abrir e fechar um pouco o fader, e na hora que aquela lá vai parar pra saída, eu faço o gancho de saída. Quem é muito louco e adora esse, quem é muito louco por esse tipo de técnica, não deve perder tempo e deve fazer o meu curso de DJ avançado, porque lá vai muito a fundo em usar tudo isso. Mas vamos retornar aqui, enquanto isso você tá aqui no YouTube, eu quero saber nos comentários se já é aluno do curso avançado ou não, mas mesmo pra você que tá aqui, obviamente o prof vai dar, né, essas dicas pra você fazer esse subidão muito louco. Então foi lá, ó. Caiu no break lá. Vamos tudo de novo, só que agora com essa nova ideia, que é usar o pit up aqui. Tô trazendo a nova. Eu só posso começar a subir o pit aqui, depois que eu tiver em menos de um bit. Agora eu tô em um bit, ó. Ou um bit já dá, né, porque depois ela sai do tempo. Então quando eu soltar o loop aqui, ó, vamos diminuir mais um. Agora sim, ó. Diminui o tamanho do loop. Aí a galera da pista de dança fica com certeza muito louca. Então a dica que eu tenho aqui é pra você, pra concluir o assunto, eu sou um DJ que gosto muito de improviso. Então nem tudo fica perfeito. Eu não sou perfeccionista. Eu gosto de improvisar e usar as ferramentas criativamente. Se você é o tipo do DJ mais perfeccionista, por exemplo, você, assim, independente de ser perfeccionista ou não, no início dessa jornada de usar efeitos e umas doideiras assim, eu recomendo você ter tudo ensaiado. É você saber qual é o trecho que você vai usar, você saber qual que é o trecho que você vai fechar o loop, qual é o efeito que vem em cima. Criar como se fosse uma rotina, igual a galera lá do turntables me faz, né, que cria rotinas e repete elas. Mas as ferramentas, elas também, né, depois que você entende bem ela, as ideias parecem que fluem na cabeça. E é aí que entra a hora, né, de você usar a criatividade. Mas o que eu quero concluir nesse raciocínio é que a melhor coisa, nesses casos, né, de você criar uma expectativa maior num break, a melhor coisa é você já ter a tua carta marcada. É aquela música que você já preparou e sabe mais ou menos o que você vai fazer. E aí toda vez que você toca aquela música, você cria aquela interação criativa. E isso ajuda muito, né, a você ter... Se você tiver um monte de cartas marcadas, você vai sempre ter um truquezinho pra apresentar pra pista de dança. Você é um DJ que tem cartas marcadas? Não esconde o jogo e diz aí nos comentários. Se você tá curtindo o meu conteúdo aqui no YouTube, não deixe de conhecer os meus cursos. Tem o curso de DJ e DJ avançado. São dois cursos que somados tem mais de 50 horas de aula e lá você vai ter uma rota de aprendizado com todas as conexões, menus, botões, sem contar centenas de técnicas de mixagem. Então não perde essa chance de se tornar um DJ profissional e se jogar no mercado de trabalho. Vem com o Profe. E se você quer continuar teu aprendizado, tem vários videozinhos aqui pra você. Não perde tempo e corre pra lá. E é isso aí. Espero que você tenha curtido mais um vídeo. Um beijo do Profe. Segue lá no Instagram, TikTok. Se não curtiu ainda, curta. Tchau.